Olá, boa tarde. Voltamos com as principais notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff deu posse esta manhã a quatro novos ministros. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter Paulo La Sálvia. Oi, Paulo. Boa tarde. Olá, Daniela. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Tomaram posse o ex-presidente Lula na Casa Civil, Jacques Wagner, no gabinete pessoal da Presidência da República, Mauro Lopes na Secretaria de Aviação Civil e Eugênio Aragão no Ministério da Justiça. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff condenou com veemência a divulgação de uma gravação ilegal em que conversa com o ex-presidente e agora ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos, sim, diante de um fato grave, de um fato grave, uma agressão, não à minha pessoa, uma agressão à cidadania, à democracia e à nossa Constituição. Eu tenho defendido a liberdade de expressão e de manifestação. Eu sei também quanto foi difícil conquistá-la. Eu tenho defendido e sempre defenderei a busca da verdade e os princípios necessários para construir cada vez mais uma sociedade, um governo, um país livre da corrupção. Eu quero deixar claro que isso não me fará recuar diante da exigência da mais absoluta apuração dos fatos acontecidos ontem. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre o seu caráter republicano. Interpretação desvirtuada, processos equívocos, investigações baseadas em grampos ilegais não favorecem a democracia nesse país. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que quando os direitos constitucionais são violados, a democracia está em risco. Não há justiça para os cidadãos quando as garantias constitucionais da própria presidência da República são violadas. O Brasil não pode se tornar submisso a uma conjuração que invade as prerrogativas constitucionais da presidência da República, não porque a presidenta da República seja diferente dos outros cidadãos e cidadãs, mas por que? Se se ferem prerrogativas da presidência da República, o que farão com as prerrogativas dos cidadãos? Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu estive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram a gente para ele. A presidente Dilma Rousseff continua a agenda à tarde aqui no Palácio com uma reunião com o secretário de governo, Ricardo Berzoini. Voltamos com você ao estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. Novidade no Bolsa Família. Agora as famílias poderão optar por receber o benefício direto em uma conta poupança da Caixa. A abertura da conta pode ser feita nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Maria tem 57 anos, mora no Riacho Fundo 2, no Distrito Federal, e é beneficiária do Bolsa Família. Ela conta que o auxílio é essencial para a manutenção de suas necessidades. Esse mês mesmo eu recebi, já paguei a minha compra do mês, que eu comi, eu já paguei, entendeu? E também já paguei uma conta de água hoje, que foi R$ 58,00. Então, me serve tranquilo, muito bem, eu sou muito grata por isso. Maria foi uma das três beneficiárias escolhidas pelo governo federal para testar o novo cartão do Bolsa Família. Agora será possível acessar o benefício em uma conta poupança. Aquela preocupação de eu ter aquele dinheiro em mão, aonde eu passar nos restaurantes para me comer, eu já tenho aquela quantia que eu posso passar o meu cartão, já posso comer, posso fazer o meu lanche. A abertura da conta é facultativa e pode ser realizada nas agências bancárias ou nas lotéricas. O beneficiário só precisa apresentar o CPF. Com o cartão de débito, ele vai poder realizar compras, saques, consultas de saldos e extratos. E os valores que foram mentidos depositados recebem a remuneração da poupança. Para o presidente do Instituto Data Popular, que estuda as classes C, D e E no Brasil, a novidade representa a inclusão econômica dos beneficiários, que passam a ter mais opções. Ter acesso a crédito, podendo no futuro ter acesso a mecanismos de microcrédito produtivo para o seu pequeno negócio, passando a ser um cidadão de verdade, tendo direito a um cartão de débito e a uma conta poupança. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a mudança traz mais cidadania e segurança para os beneficiários, que podem planejar melhor o uso do benefício. Esse cartão, qualquer beneficiário do Bolsa Família vai poder abrir essa conta, não é obrigado a abrir. Se quiser abrir, pode abrir, é fácil, pode abrir na própria agência bancária, onde ele retira o dinheiro. À medida que ele tem essa conta, ele se planejar, se organizar, para ver quando é melhor gastar. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal leva a orientação aos motoristas profissionais sobre os cuidados com a saúde e também de combate ao mosquito Aedes aegypti. A ideia é verificar o estado de saúde desses profissionais nas rodovias. Motoristas profissionais que passaram por esta rodovia do Distrito Federal foram parados pela Polícia Rodoviária Federal. Desta vez, a Blitz não era de fiscalização nem para aplicar multas. Os motoristas eram orientados a participar de uma ação de saúde, o Comando de Saúde 2016. Rafael Sabino é motorista de uma transportadora de Brasília. É a primeira vez que ele faz exames de rotina na mobilização promovida pela Polícia Rodoviária Federal. A gente vê como é que está o estado da saúde da gente, a gente vê se está com uma pressão alta, se está com uma diabética. Os motoristas passaram por exames rápidos, como a ferimento de pressão, frequência cardíaca, de audição, visão e nível de açúcar no sangue. Eles foram orientados ainda sobre alimentação, exercícios físicos e, neste ano, sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. A Polícia Rodoviária Federal realiza ações como esta quatro vezes por ano. A meta de hoje é atender 3 mil motoristas em 25 estados e no Distrito Federal. No ano passado, 12 mil motoristas passaram por avaliações de saúde nas quatro etapas do programa. Ações como esta são feitas há 15 anos. O Ministério da Saúde participou da mobilização desta quarta-feira. Segundo a diretora-geral da PRF, a saúde dos motoristas é questão de segurança no trânsito. Caso seja detectado nesses exames rápidos algum problema, a gente já tem os médicos aqui também que indicam, que fazem uma indicação para que eles procurem algum médico para que eles possam tratar da saúde. Que, com certeza, a saúde dele é fundamental para que ele possa trabalhar, a performance dele durante as viagens, durante o percurso, possa ser bem melhor e que ele tenha agilidade, habilidade, num momento que, principalmente nas nossas rodovias, às vezes é necessário que o motorista possa estar extremamente com a saúde em dia. E nós voltamos às quatro da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.